Na restauração e similares, é possível implementar práticas simples que visam diminuir o impacto do consumo dos alimentos, mas também no que envolve a cadeia de produção alimentar. Se trabalharmos em equipa e de forma coordenada, estaremos a contribuir para uma economia circular e para um sistema alimentar sustentável. O modelo virá ao futuro e às próximas gerações. Incentivar ações de sensibilização, de gestão e poupança de energia e água junto dos seus colaboradores, terá resultados práticos que permitem uma redução até 30% no consumo na cozinha e na copa. Se todos contribuirmos, podemos mesmo fazer a diferença. Obrigado, equipa! Obrigado! Os eletrodomésticos de maior classe energética A+++, consomem menos do que os da classe inferior A. Atualize as suas máquinas de lavar a louça para modelos mais eficientes, com menor necessidade de volume de água e despende de energia. Invista em produtos e tecnologia que economizem água. Redutores de caudal a instalar nas torneiras e sistemas de válvulas de fluxo reduzido são opções simples e eficazes. Valorize os produtos de limpeza com o rótulo da União Europeia Ecolabel. Ecolabel é uma certificação ecológica atribuída aos produtos e serviços cujo impacto ambiental é reduzido. Pense em menus sazonais adaptados às estações do ano e ao tipo de colheitas disponíveis. Adquira a sua matéria-prima a granel e, se possível, de produção local. Obrigado! Procure não disponibilizar artigos plásticos de utilização única aos seus clientes. Opte por alternativas. Use têxteis no lugar de toalhas e guardanapos de papel. Evite material descartável, em geral. Substitua as monodoses embaladas individualmente pelas servidas em pequenos recipientes reutilizáveis. O estabelecimento deve ter medidas de uso consciente dos recursos alimentares. Ao promover doses individuais de refeição, em detrimento dos bufês, está a reduzir o desperdício. Enriquecer o menu vegetariano é outra mais-valia. Idealmente, pelo menos 25% das refeições servidas deveriam ser de origem vegetal. Obrigado! E na sua oferta alimentar, escolha produtos associados à dieta mediterrânea. Se a água da torneira for de qualidade, disponibilize-a aos clientes do seu restaurante. Na altura do pagamento, sugira o envio da fatura por e-mail, ao invés da habitual fatura impressa. Obrigado! 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 Obrigado!